Música Cuidado com os olhos. O Procon e o Sindicato de Matéria Óptico lançaram uma campanha para conscientizar a população sobre os riscos de comprar produtos sem procedência garantida. O óculos de sol, como ele faz o escuro, a pupila dilata e como ele não tem os filtros de proteção, ele potencializa o efeito da radiação ultravioleta na saúde visual. Então os danos são cumulativos e irreversíveis. As lesões causadas nos tecidos da visão, elas não se regeneram. Eu já tive problemas de visão bem sério, então eu procuro sempre tomar cuidado e comprar um óculos que tenha proteção, enfim, que não possa me prejudicar. E na rua eu não sei de que produto, de onde é que vem. E na loja eu sei de onde é que vem o produto. Seu Vicente e muita gente diz que toma cuidado, mas os óculos de sol comercializados a 20, 30 reais ocupam a quinta posição entre os produtos mais vendidos ilegalmente em Porto Alegre. De acordo com o Procon, a fiscalização deve ser executada tanto no comércio informal quanto no formal. No comércio informal, onde isso também ocorre, haverá fiscalizações. O Procon Porto Alegre já faz um número bem grande de fiscalizações nesse sentido. E haverá também no comércio informal parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico visando o recolhimento desses óculos falsificados. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto